Responsabilidade ambiental. Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre responsabilidade ambiental, sobre responsabilização ambiental. Vamos entender como que alguém, uma pessoa ou, de repente, uma empresa pode ser responsabilizada ambientalmente, pode ser responsabilizada na esfera civil, na esfera penal, será que pode ser responsabilizada na esfera administrativa? Como é que funciona tudo isso? Vamos lembrar o seguinte, pessoal, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, esse é o ponto mais importante que eu queria trazer para vocês, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas podem ser responsabilizadas na esfera ambiental, civil, administrativa e penalmente. Tá? Nas três esferas, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas. É a chamada tríplice responsabilização ambiental, ou a tríplice responsabilidade ambiental. Certo? Isso é o mais importante de vocês lembrarem. Uma pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente, professor? Ela vai ser presa, né? Como é que você vai prender uma empresa? Sim, ela pode ser responsabilizada penalmente, ela não vai ser presa, né? Não vai ser uma pena privativa de liberdade para essa empresa, mas há outras penas possíveis para essa pessoa jurídica, tá? A gente estuda essas penas lá na Lei 9605 de 1988, a Lei de Crimes Ambientais. Não vou me aprofundar nessa lei agora, a gente está falando só de responsabilidade, mas a gente tem multas, por exemplo, que podem ser aplicadas, tem penas restritivas de direito, tem uma série de sanções que podem ser aplicadas tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E aí, claro, as pessoas físicas vão poder receber penas privativas de liberdade. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Pessoas físicas e jurídicas podem ser responsabilizadas na esfera penal, administrativa e civil, tá? Vamos detalhar um pouco mais, a partir de agora, como que a gente pode ter a responsabilização da pessoa jurídica, pessoal. Tem dois requisitos cumulativos, olha aqui os dois requisitos, ó. Primeiro, a infração, ela deve ser cometida por decisão do representante legal ou contratual ou do órgão colegiado da pessoa jurídica. E essa pessoa, ela deve ter agido no interesse ou benefício da entidade. Ou seja, uma empresa que tomou uma determinada ação com base, né, na decisão do seu colegiado, na decisão da sua diretoria, da auto-administração, né, de algum representante legal dessa empresa. Se essa decisão partiu dessa pessoa, desse grupo de pessoas, e, né, são requisitos cumulativos, e essa ação, né, foi tomada para que a entidade fosse beneficiada, né, para que houvesse algum tipo de benefício, para que houvesse algum tipo de interesse da entidade, acumulados esses dois requisitos, a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada. Ah, o colegiado tomou uma determinada ação, tomou uma atitude, mas não é uma ação que beneficiaria a entidade, né, não foi algo no interesse da empresa. Aí a pessoa jurídica não vai ser responsabilizada, tá? Embora sempre, 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 as pessoas físicas, né, que sejam autoras ou coautoras do mesmo fato, elas possam ser responsabilizadas. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização das pessoas físicas que sejam autoras ou coautoras do mesmo fato. Isso é importantíssimo, imprescindível, vocês saberem, né, a gente pode ter tanto a responsabilização das pessoas físicas que atuaram quanto da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica se exige, né, para a responsabilização da pessoa jurídica esses dois requisitos de forma cumulativa, tá? Então, por exemplo, a Petrobras tomou uma determinada decisão, a diretoria lá da Petrobras, um diretor da Petrobras, ou a diretoria tomou a decisão de prorrogar a manutenção de uma determinada plataforma para economizar, né, essa manutenção era feita de dois em dois meses e aí passou a ser feita de seis em seis meses. Muito bem. Acontece que essa plataforma, com três meses ou quatro meses sem manutenção, ela acabou ocasionando um vazamento, né, no mar de petróleo bruto, tá? Petróleo bruto. Esse vazamento causou um prejuízo ambiental. Então, será que a pessoa jurídica Petrobras poderá ser responsabilizada? Vamos lá. A tomada de decisão foi feita por um representante legal, por algum colegiado, por diretoria, alta administração? Sim, foi feita pela diretoria da empresa. Foi no interesse ou benefício da entidade? Sim, porque ela estava querendo economizar. Então, esse foi o intuito, né, de espaçar mais as manutenções. Então, sim, acumularam-se os dois requisitos. A Petrobras, como pessoa jurídica, poderá ser responsabilizada. Os autores, as pessoas que eventualmente contribuíram para esse fato, poderão ser responsabilizadas como pessoa física? Sim, poderão também, tá? Então, é isso que está aqui. É isso que é importante que vocês saibam, tá? Agora, em relação à dupla imputação, né? A gente pode fazer a pergunta, né? Será que a responsabilização da pessoa jurídica, ela só pode se efetivar mediante a responsabilização também da pessoa física? Eu falei que as duas podem ser responsabilizadas, mas será que sempre vai ser uma dupla imputação necessária? Não, tá? O entendimento atual é que não. O STF já decidiu isso aí em 2013, dizendo que a responsabilização da pessoa jurídica não condiciona... A responsabilização da pessoa física não condiciona a responsabilização da pessoa jurídica, tá bom? A gente pode ter processos separados, inclusive, para julgamento, tá bom? A gente pode ter a condenação só da pessoa jurídica, só da pessoa física ou das duas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, tá? Inclusive, a pessoa jurídica pode ser desconsiderada quando a formação da sua personalidade, o fato dela ser pessoa jurídica, for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ambientais. Então, por exemplo, é uma pessoa jurídica uma empresa que está falida, né? Ou que, enfim, é uma pessoa jurídica de fachada ali só para realmente esconder quem está por trás daquela ação, ela pode ser desconsiderada, a pessoa jurídica, e aí vamos considerar as pessoas físicas que atuaram por trás dessa pessoa jurídica, tá bom? Então, e aí para finalizar, vamos lembrar que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa. Isso está previsto também lá na Política Nacional do Meio Ambiente. A responsabilidade civil, a responsabilidade de indenizar, de reparar os danos é objetiva, não exige culpa nem dolo, tá? Isso é muito importante de ser lembrado. E a pretensão de reparação civil do dano é imprescritível. Isso também está já consolidado, né? Que a pretensão de reparação não prescreve. Então, você vai ter prescrição da responsabilidade da pena criminal, né? Prevista lá na Lei 9605, você vai ter prescrição da responsabilidade administrativa em cinco anos, para pagar multa, para cumprir ali o que é previsto no Decreto 6514, mas a responsabilização civil, a responsabilidade civil de reparação, de ressarcir, né? De recuperação daquele dano ambiental, ela não prescreve. Então, se você desmatou uma área, né? Há 15 anos atrás, você talvez não seja preso por isso, você talvez não tenha que pagar as multas previstas lá no Decreto 6514, mas você permanece com a obrigação de reparação, de recuperação dessa área, tá bom? Então, de forma rápida, né, breve, são essas as considerações principais a respeito de responsabilidade e responsabilização ambiental, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho